Dando continuidade aqui às palestras, a gente vai passar agora a palavra ao nosso convidado internacional, o amigo Hamilton Babacuchi, estudante da Unilab da cidade de Redenção. Boa tarde a todos e a todas, eu estou bastante feliz por estar aqui, pela primeira vez nesse município de Igual, e poder conhecer pessoas novas, eu tive a oportunidade de conhecer as primeiras pessoas do Movimento Direito da Ceará, que foi no semestre passado, quando o doutor Heitor Freire foi para uma caravana lá, nós convidamos ele, lá na nossa universidade, que maioritariamente, tanto professores quanto estudantes, alunos, são de esquerda, nós, porém, temos visto muitos outros estudantes, alunos e simpatizantes das ideias de direita, que defendem a legítima defesa, que defendem o direito, ou seja, a defesa da propriedade privada, e toda essa ideologia que constitui o movimento de direita. Então, nós formamos um grupo de estudantes lá, e temos sido, como podemos dizer de uma outra linguagem, uma oposição a essa ideologia de esquerda, temos sido aquele que tem estado na linha da frente lutando lá, para, então, de alguma forma, direta e indiretamente, conscienciatizar tanto professores comunistas, como alguns colegas. Não tem sido fácil, mas, graças a Deus, mais e mais colegas têm se identificado e têm se juntado a nós. No mês passado, tivemos a oportunidade de convidar o doutor Heitor Freire, que esteve lá conosco, tratando sobre a escola, o projeto Escola Sem Partido, foi show de bola, e houve uma interação profunda, inclusive o professor que esteve lá defendendo as ideologias comunistas, jurou nunca mais aceitar o nosso convite, porque a direita é o primeiro. É, de fato, isso é um bom sinal, isso é um bom sinal, isso garante o movimento de direita Ceará, não só de Fortaleza, de outros municípios, tem feito um trabalho significativo, e este trabalho ainda vai render muito mais, eu creio, porque este trabalho, eu creio que nasceu no coração de Deus, e ainda está sendo fortalecido a cada dia, e vai culminar em 2018 com a eleição de Jair Messias Bolsonaro. Agradeço bastante a Deus, agradeço também ao Will, a pessoa que enviou o convite para poder estar aqui, o Jean também, o Samuel esteve também aqui, e todos esses fizeram um esforço bastante para que eu pudesse estar aqui, e estou bastante feliz, a alegria é bastante, mas eu gostaria rapidamente de poder compartilhar convosco uma visão comparativa sobre a intervenção cubana comunista em Angola, e fazer um estudo comparativo básico e rápido sobre a intervenção cubana que tentou entrar aqui, mas em 64, o militarismo brasileiro impediu, e vocês saíram vitoriosos. É o seguinte, naquela época, concretamente, a partir da década de 40, após o término da Segunda Guerra Mundial, as duas nações principais, as potências mundiais, nomeadamente Estados Unidos e Rússia, eles haviam cessado o fogo, entre aspas, mas começaram agora a entrar numa outra política de guerra, que era a chamada Guerra Fria, e essa guerra era uma guerra indireta, eles estavam combatendo entre si, porque cada um desses estados queria impor, ele queria ajudar as outras nações que ainda eram colonizadas, a poder se libertar e então implementar assim uma ideologia, que com base nas suas crenças era propícia para garantir o desenvolvimento sustentável de qualquer nação. Mas o que é que houve? Em 1900, a partir da década de 50, muitos angolanos, nacionalistas angolanos, foram para Cuba e outros foram para a Rússia. Lá eles receberam formações com um foro totalmente comunista. Então eles voltaram, depois dessa formação, e é concretamente no período em que Mestre Marighella e tantos outros comunistas aqui no Brasil foram também para essas escolas cubanas, inclusive na escola de Bequim e de Naki, lá na China, onde foi também um dos centros de formação de mentalidades esquerdistas. Esses homens foram treinados política e militarmente para poder impor a ideologia comunista nos seus países. Mas o que houve? Em Angola, por exemplo, naquela altura, Angola estava saindo agora da descolonização. E como a maior parte das mentes de intelectuais angolanos era formado maioritariamente por intelectuais comunistas, então eles tiveram o apoio da Rússia, inclusive da Cuba, que faziam com que a Angola pudesse adotar uma política comunista. Em nome do proletariado, em nome das minorias, em nome de uma suposta perfeição para todos, uma igualdade que, como bem disse aqui o colega aqui na Cibol, que de fato nenhum político tem o poder, nenhum político vai conseguir garantir a riqueza de uma nação. Os que fazem, o que garante a riqueza de uma determinada nação são os cidadãos. Os cidadãos precisam pôr em prática as suas ideias empreendedoras, cidadãos precisam criar empresas, precisam criar projetos para que o governo apenas tenha a função de que tenha essa função de facilitar, para que esses projetos entrem em ação. Mas o que aconteceu em Angola foi ao contrário. A Cuba levou Che Guevara lá, que é o grande ídolo de esquerda, Che Guevara entrou lá em Angola com muitos dos seus militares, muitos dos seus simpatizantes, implementaram um regime comunista, e então, inclusive, não houve nem eleição, eles impuseram um governo ilegítimo, atropelando assim a vontade soberana do povo, e eles tomaram o poder em 75, e até hoje estão no poder há 42 anos. Imaginem 42 anos debaixo do julgo comunista. Só eles ficam ricos. Só o presidente fica rico. Só a família dele fica rica. A filha do presidente Angola é considerada como a mulher mais rica de África, e concorrendo com as mulheres mais ricas a nível mundial. Onde é que ela tirou esse dinheiro? Dinheiro do povo angolano. Os presidentes, os políticos, lá criaram uma cleptocracia, onde eles se servem do melhor, e a migalha vai para o pobre. Não há um sistema de saúde eficiente, eficaz. Nós estamos com uma crise também de segurança pública. Inclusive, eles criam muitas das suas fortunas para as contas exteriores, conforme eles têm feito. Os hospitais, dos melhores hospitais, inclusive, tenho dito, os melhores hospitais de Angola estão na Espanha, só que o problema é só que os hospitais só são para os políticos do regime. Uma pequena dor de cabeça, eles estão indo nos melhores hospitais da Europa, poder se tratar. Mas o cidadão lá, local, tem que aguentar aquela fila, morrendo aí, sem ter medicamentos, sem ter aquela assistência medicamentosa, eficiente. E isso, de fato, é debaixo de uma ideologia totalmente comunista. Mas houve, em alguns anos atrás, um dos líderes lá, do atual maior partido da oposição em Angola, que fez de frente contra esse regime, que bateu de frente contra esse regime comunista, mas que, infelizmente, a esquerda angolana, com a ajuda da Cuba, conseguiu matá-lo. E então, até hoje, o presidente da República monopolizou, monopolizou as forças armadas, deu-lhes uma formação comunista. Como é que um militar comunista entende? Ele entende de que ele foi, por exemplo, ou seja, ele é militar, não para servir a pátria, não para servir o povo, mas para servir os governantes. Por isso é que, quando nós, lá em Angola, saímos para protestar, esse mesmo militar bate em nós, mata-nos. Por quê? Porque o regime usa para poder defender os seus interesses. nós estamos há 42 anos debaixo desse regime. E eu tenho dito, quando eu comecei, quando eu cheguei aqui no Brasil, a primeira coisa que eu fiz foi poder comprar, foi poder adquirir este livro, gosto bastante, primeiro, quando eu entro em qualquer lugar, poder conhecer a lei magna, a Constituição Brasileira, e depois, com a ajuda deste livro, e de livros de história, que eu fui estudando, ouvindo também pessoas mais velhas, mais idosas, conhecendo um pouco sobre a história brasileira, e eu fui concretamente me identificando quando começaram a falar sobre a questão da ditadura. Lá todos, lá na universidade, todos falam de ditadura militar, ditadura militar, ninguém tinha isso, tudo era só para eles, de direita, governavam tudo. Será que no Brasil teve, de fato, um governo de direita? É porque os militares só batiam os pobres, e aí começava a... Quando eu ia, por exemplo, conhecer outras pessoas que vivem em Fortaleza, em Aquiraz, em outros municípios, onde, pela graça de Deus, tinham chegado a conhecer, muitos têm dito, não, Amitur, que na verdade, não houve nunca uma ditadura militar, que houve um regime militar no Brasil, e que esse regime, em algum momento, tinha que ser forte, por quê? Porque o comunismo, a Cuba, estava tomando espaço aqui no Brasil, queria implementar suas ideologias. E eu tenho dito, vós, brasileiros, tivestes a oportunidade de ser livre, eu sei que por um certo período, mas a maior parte do povo foi livre desse sistema diabólico, perverso, que se chama comunismo, e nunca deu certo em nenhum lugar, que só enriquece a classe governante, que encobrece cada vez mais o povo cidadão. Então, vocês tinham, então, vocês tinham que, exatamente, ter aqui, que ter este privilégio, vós, tivestes esse privilégio, de ver, de fato, a intervenção do exército brasileiro para a comunidade, e nós, angolanos, nunca tivemos essa oportunidade, porque naquela altura, a República de Angola ainda não tiveram sido consumada, constituída, Angola ainda não tinha um exército, eles é que formaram o exército anulado, os policiais militares lá, mas com uma formação totalmente esquerdista e comunista. Mas fico bastante feliz por estar aqui e conhecer pessoas do bem, que têm lutado em defesa das famílias brasileiras, e que têm procurado passar essa mensagem de esperança, onde Bolsonaro tem estado na linha da frente com muitas outras pessoas que se identificam com a ideologia de direita, trabalhando dia após dia, noite após noite, e eu tenho a certeza que em 2018 haverá um diferencial neste país que se chama Brasil. Bolsonaro de hoje em 2018. Vai ver. E para poder terminar, eu gostaria rapidamente de deixar uma mensagem a todo aquele que é pai, por favor, pai, em sua casa, não cessa, não para de passar a boa educação tradicional cristal dos seus filhos, ensinando-lhe de que homem nasce homem, mulher nasce mulher, e nenhuma ideologia que já levanta. isso é importante porque a educação parte de base, provérbios capítulo 22, versículo 6, eduque a criança no caminho em que ele deve andar. Olha aqui em todas as versões e você vai encontrar sempre no caminho aquele verbo dever que vem do latim deo, obrigação, é uma obrigação, a criança não tem querer, a criança não tem querer, ele tem que andar no caminho certo, no caminho recto, deve ver. Eu mesmo, debaixo daquele sistema comunista, tive a graça de ter paz cristal e a minha formação teve uma influência religiosa muito forte que até hoje ainda perdura dentro do meu coração, então aprendi isso e eu quero que aqui no Brasil não, ou seja, não possam vacilar neste princípio. Eu não quero ver o Brasil tomado como está o meu país por essa razão que eu continuo despertando, livre em seguir uma vez por todas da hegemonia esquerdista. É necessário recuperar os valores que a gente é necessário ensinar a verdade e a verdade liberta como foi dito aqui. Muito obrigado pela atenção dispensada, Deus abençoe. E uma mensagem para a esquerda, é melhor já ir nos acostumar. Obrigado.